Meu nome é Fernanda Zemberg, eu sou médica intensivista pediátrica e eu sou aluna da turma 18 do MBA Executivo do Einstein. E o MBA começou praticamente junto com a pandemia aqui no Brasil. E eu cheguei a me questionar, como intensivista, como gestora num hospital do SUS, se seria o momento de eu dedicar a parte valiosa do meu tempo para me dedicar ao MBA, que é uma coisa muito importante para mim, mas eu cheguei a ficar bem na dúvida se isso era o correto, se eu poderia fazer isso. E com o tempo passando, hoje é muito claro que sim, não só é possível fazer esse tipo de conciliação, como está me trazendo ferramentas também para lutar de forma mais inteligente contra o coronavírus. Além, não só como profissional, mas como pessoa que está enfrentando isso, como todo mundo não é fácil. E o grupo que se formou, ainda que nós não nos conhecemos pessoalmente, é engraçado que a gente tem uma ligação forte, o relacionamento com os professores, de novo, ainda que não seja ao vivo, é também muito pessoal, muito próximo e todos muito disponíveis e agregando bastante. Então, está sendo uma experiência muito boa.